Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te restaurar, restituir, te dar uma vida nossa, que desiste todas essas coisas velhas e satanás, que eles nunca se fecham, Jesus não era nenhum rastureiro para arrebentar para os velhos, e roubou para todos os velhos, porque Deus Jesus faz uma hora ele, e não é nenhum rastureiro para essa estrela, que está tratando, não posso ser prato, não, mas a espalha é pior, uma nova vida na minha presença dele, Então nós vamos ao nosso estranho da etnia, indireta totalmente ao nosso exibir. A gente ama a pessoa e não os exibirão, ele é o primeiro exibirão, ele é o primeiro exibirão, ele a gente ama, a gente vai se falar, a gente ama dizendo que é o exibirão que não tem o exibirão que ele é o exibirão, a pessoa vai dizer que é o exibirão, você Quando você se sente, quando você pode, você não pode passar a sua vida. Você não pode passar a sua diferença, você não pode passar a sua vida. E você não sabe onde você pode, aonde você vai passar a eternidade. O ministro que a porta é em Sprecher, não é de suíço. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil.